Três pessoas foram presas com 129 barras de maconha e outros objetos relacionados ao crime de tráfico de drogas no Vale do Aço. Segundo a PM, a droga foi apreendida em uma casa na cidade de Ipatinga após denúncias anônimas. O tenente Lindomar de Almeida conversou com o repórter Marcos Lessa e a gente tem a reportagem. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 150 quilos de maconha. Segundo a polícia militar, a droga foi encontrada em uma residência usada como ponto para o tráfico de drogas. Recebeu informações da residência localizada no bairro Betânia, em Ipatinga. Esse local estava sentizado por indivíduos para a parte de tráfico de drogas. A operação começou logo após a polícia militar receber denúncia anônima de que um casal estaria envolvido com tráfico de drogas no bairro Betânia. Com base nas informações, militares montaram um esquema, uma ação estratégica para abordagem aos envolvidos. Quando abordamos, dois indivíduos que saíram dessa residência, não vindo Honda, HRV de Cobranca, sendo abordados, estavam consumindo drogas naquele momento. Aí constatamos que o veículo aparentava sinais de alteração, de possível clonagem. A gente disse que foram presos em flagrante, esses dois autores. Durante a operação, militares também encontraram na casa materiais para comercialização da droga, cerca de R$ 750,00 em dinheiro, veículos, entre outros objetos. E ao retornarmos a essa residência, preparamos lá com um vasco, material de altercente, totalizando 129 barras de macunha, outros cabeletes que já estavam separando esses entorpecentes, boa parte desse mesmo material em posições menores, essas três balanças de precisão para pesar esse material, material para fazer embalagem, sacos, onde essas drogas eram acondicionadas, para a gente ver as corpos, sacolas, na experiência onde estavam esses entorpecentes. E com isso, uma autora também foi presa neste imóvel, e conduzida também presa em flagrante, por trás de drogas, juntamente com esses dois envolvidos, e além disso, uma descrédita também foi removida, além do veículo que fora apreendido decorrente da alteração. Então, vamos lá.